E aí você, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao meu canal. Esse vídeo que você vai assistir agora é um corte de live que acontece aqui todas as quintas-feiras, às 21 horas. E se você gosta aí desse conteúdo sobre mecânica de motocicleta, eu te convido a vir fazer parte dessa turma se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Pois aqui, todas as quintas-feiras nas lives, tem muito conteúdo massa. E eu acredito, se você chegou até aqui, com certeza esse conteúdo vai fazer a diferença aí na sua vida. Então, fica aí com mais um corte, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bora para o vídeo? O BJ... Boa noite. Tenho uma Twister 2007. Eu sinto ela muito bamba. Parece, às vezes, até que o pneu da frente está furado. Quando utilizo o freio da frente, também sinto ela jogando para o lado e trepidando muito. Ó, BJ, o negócio é o seguinte. Vamos lá. Twister trepidando muito a dianteira ali, quando você utiliza o freio. Eu vou passar várias coisas para você analisar na sua motocicleta, tá? Para você tentar achar o real problema. Beleza? Então, vamos lá. Número um. Suspensão, tá? Suspensão pode estar com pouco óleo, ou com óleo muito velho, tá? Aí, um óleo fica mais grosso do que o outro e a suspensão fica irregular, tá? Em vez da suspensão fazer um trabalho uniforme, ela começa uma baixar mais rápido que a outra e a motocicleta perde estabilização, né? Estabilidade ali, enquanto você estiver pilotando, ok? Então, vamos lá. Trocar o óleo de suspensão. É uma delas. Verificar o quê? Verificar se a roda, né? A roda não está empenada, tá? Então, você gira aí e veja se a roda dianteira não tem empeno, né? Se não tiver empeno algum, bacana. Outra coisa que você pode olhar também, rolamento da roda, tá? Verifica se tem rolamento estourado. Isso aí é uma grande causa aí desse tipo de defeito que você está me dizendo, tá? Se a roda tem, se ela está bamba, se ela tem rolamento ruim, tá ok? E aí, outra coisa, disco de freio, tá? Disco de freio empenado também, na hora que você aperta o freio, você sente a manete até balançando assim, ó. E dá essa desestabilidade aí, instabilidade da motocicleta. E por fim, Twister, é muito comum o pneu dianteiro, ele se deformar, tá? Então, você vai notar, gire o pneu e vai passando a mão por cima da banda de rodagem dele assim, ó. E veja se não criou nenhum ressalto no pneu, tá? Porque o pneu da Twister, ele é 100% liso. Ele não tem nenhuma irregularidade, tá? E tem pneu aí no mercado que acontece isso. Ele faz esses relevos assim, ó, que atrapalham também na instabilidade da motocicleta. Tá bom? Então, veja essas dicas aí. Dei bastante dicas. Espero que você consiga resolver o problema aí com uma delas. Tá ok? Um salve! Tchau! 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 Tchau!